Fala família, Leandro Cruz na Voz Começando mais um videozão de lavagem e tops também pra vocês E hoje família eu vou estar explicando pra vocês aí O jeito certo de você estar lavando a sua bike motorizada Porque muita gente acha aí que é só jogar água, jogar sabão no bagulho lá e... Boa, mas não é Vai trazer muito mal funcionamento pra sua bike motorizada aí Tanto no motor, na parte elétrica Vai estar prejudicando ela toda, velho E até ela ficar parada na sua casa aí Sem saber o que aconteceu Então hoje eu vou estar explicando pra vocês E é as partes que você pode lavar É as partes que vocês não podem lavar É as partes que você pode molhar É as partes que vocês não podem molhar de forma nenhuma Nenhuma mesmo Você tem que se prevenir em total Não pode lavar Só que você vai ver Top, top demais Eu vou estar mostrando os produtos aqui pra vocês Sabem que eu vou estar usando Pra estar lavando aqui pra vocês Esses produtos não tem como vocês falar Ah, eu não tenho Velho, se você falar, você está imaginando Porque esses produtos Vocês terão sacado os produtos mais fáceis, velho Mais fáceis que você tem O mais fácil de você conseguir Nem conseguir, velho Porque você já tem na sua casa, velho É muito bom, velho Não vou deixar a minha coisa doida Eu estou falando assim Vai ser, família É sério mesmo E também muita gente ainda está falando Ah, sua bike motorizada está estragada O que você está fazendo em vídeo e tal? E também Ah, por que você não postou vídeos, sabe? E tal? O que está acontecendo? Está desistindo? Não, não Não, família Não estou desistindo Primeiramente A minha bike motorizada está ali Ela está estragada assim Acontece com a minha bike motorizada Quem viu o último vídeo aí viu que deu problema no escape Problema na embreagem Muiu o óleo e tudo Estava vazando tudo Então o meu motor está todo sujo A minha bike também está toda suja Sério Toda suja E a questão do vídeo O que acontece? A questão do vídeo Meu telefone estragou Ele não estava carregando mais Eu estava carregando mais Eu não tinha queimado o coletor Onde você coloca o carregador A minha tela estava dando muito mal funcionamento Ele estava muito foda de gravar Porque eu não tinha como nem carregar E também não tinha como nem gravar Nem deixando o telefone de ver Então hoje eu consegui pegar ele E eu estava fazendo vídeos Para vocês E também vou estar explicando para vocês E como limpar o seu motor Por quê? Porque eu vou aproveitar que o meu motor está sujo Está todo cheio de óleo Está vazio O gasolina demais Porque o vazamento Ele na bomba de gasolina Estava muito foda Muito foda mesmo Então também vou estar mostrando para vocês Porque o motor é uma parte Que vocês não podem morar de forma nenhuma De forma nenhuma E também Não só o motor Mas também as partes ali Que eu vou estar mostrando para vocês agora Então para esse vídeo continuar E quem não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo Deixe o like Compartilha Ative o sininho Que toda semana tem vídeo novo E vai vir muitos vídeos tops aqui Pancadas para você Muitas novidades Então vale a pena se inscrever Conferir E acompanhar os vídeos Então Vamos embora lá Fazer o vídeo zão tops Como eu disse Vou estar mostrando para vocês O que pode molhar O que não pode Primeiramente O seu carburador Não pode molhar O santo carburador De forma Nenhuma Família De forma Nenhuma Por que Porque pode Tentar nas Entradas De ar dele Que tem Descentar de ar Joga para dentro Do motor Para dar muito mal Funcionamento Para o seu motor Família Segunda coisa Vocês não podem molhar A santa da bobina Não pode A minha está sem a fita Aqui em cima Mas eu aconselho Vocês passam Uma fitinha Aqui em cima Aqui Só uma fitinha Aqui para também Evitar Muitos problemas Nessa bobina Para não cair em nada Nada Outra coisa Que eu falo para vocês Quando vocês compram Essa bike motorizada O que eu aconselho Vocês sempre fazer Isolar essa parte Aqui Porque você sabe Que essa parte Aqui é aquela Juntinha que você Encaixa uma na outra Que vem daqui Para a bobina No caso Vocês Eu aconselho muito bem Vocês Isolais aí Para deixar muito top Também outra coisa Não pode deixar Caio água Por que? Por causa dessas Juntas aqui Velho Essas juntas Aqui do motor E também Outra coisa Que como eu disse As juntas do motor E também Essa parte Da afiação Aqui Não pode confiar Muito Por que? Porque daqui Pode entrar Água Infiltar E cair Na sua parte Elétrica Que está Aqui dentro Aqui Pode estar Fudendo Pode estar Queimando Tudo Família Tudo mesmo Vai precisar De um balde De água Com sabão Aqui O balde É para ter Sua água Mas o câmera Que já foi Adiantando o processo Para a gente Aqui Depois Botamos Sabão Para a gente Vocês Podem estar Usando Sabão Que esse Que é o mais Comum Na sua casa Esse Que é o famoso Detergente Pode ser Sabão Em barro O que vocês Quiserem usar E eu acho Que não tem Problema Nenhum Essa Estopa Aqui Como são Chamadas Essa espuma De colchão Velho Isso Que é espuma Se você Saca Também Precisa De um pano Aqui Para a gente Estar limpando A bike Ele está Secando No caso A bike Eu também Gosto Daquela Secada Tonto Isso Então Vambora Para o Vizinho Oh, you make me Want to talk Back Talk Back To you Say, you say You like That If I hate You Then Find Someone New Baby But You Know I Never Will So I Choke You Down Just Like A Girl Take You Like A Girl Do me in the worst way Don't let me sleep Never say Never say sorry Oh Maybe I'll leave Baby But You know I never Will No So I Choke you down Just like A pill Take Take you like A Fine Oh I I I I Could Like I I I também vocês vão precisar de uma escovinha e de um pano seco, eu vou estar usando esses paninhos aqui os mais secos que eu encontrei, vou estar mostrando para vocês como vocês fazem vocês podem ver, ó, cheio de óleo, muito óleo o que vocês fazem aqui, ó, passa um pouquinho, ó, passa bem passada a escovinha bem passada mesmo, ó bem passada mesmo a escovinha, já passa o pano olha como o pano fica, ó, veteado, ó não, olha aqui pra vocês verem a diferença que deu no motor, olha ficou limpinho, velho, ó ficou muito limpo, família ficou muito limpo, velho se você repete esse procedimento nessas partes aqui, ó passou a água um pouquinho, um pouquinho, família, você coloca só um pouquinho mesmo, olha só um pouquinho só pra umedecer a escovinha me dê essa escovinha, passa o pano ó, me dê essa escovinha ó, me dê essa escovinha vou tentar dar uma balançadinha ó dá uma balançadinha ali, ó ó opa, o pano tá caindo aqui, velho o pano tá muito emocionado ó, passa o pano, olha pra você ver como que dá uma mudada, velho o motor fica muito limpo, família, ó muito limpinho, velho pra você ver como que tá até brilhando vou mostrar a parte de cima, velho a parte de baixo tá, 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 tá Fica muito limpinho, família. Tá até brilhando o motor, velho. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Você passa muito tudo. Pode passar em qualquer parte. Mas sempre usando o pano. Você não pode usar o pano. Você pode enfiar o trem aqui dentro. Olha lá. Olha o outro diabo. Não pode fazer isso aqui e passar aqui não. Senão você estraga o trem. Foi certamente, família. Esse foi o vídeo aí pra vocês. Dicas dessa dica tops aqui pra vocês. Não esqueça. Não sei. Passar, ó. Balançar. Passar esse caminho e o pano. Então, família. Esse vídeo foi isso aí. Eu mostrei pra vocês. E hoje eu disse que você estava na sua bike motorizada. Pra não dar nenhum problema aí na sua bike. Na sua parte elétrica, no seu motor. E nada. Me dá uma dica pra vocês, gente. Como dar um grau no seu motor. É a dica tops aí. Que eu não vi no YouTube até hoje. Ninguém fazendo isso. Vocês vão encontrar só aqui. Quem não é inscrito no canal. Se inscreve aqui embaixo. Deixa o like. Compartilha. Ativa o sininho. E me segue nas minhas redes sociais. Aqui também vai estar meu Instagram. E o meu Facebook aqui, família. Então, esse vídeo foi ficando por aqui. Até a próxima. É nóis. Valeu. E vai achar que é brincadeira. Mais uma brincadeira, família. E fui.